Açaí como aliado da saúde mental. Em certas doenças psiquiátricas, já se sabe que neurônios podem alojar um defeito. Sua mitocôndria produz muito radical livre e inflamação. Daí que essas células não funcionam como deveriam. O fenômeno já foi associado a problemas como esquizofrenia e transtorno bipolar, que juntos afetam mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Como conter esse desarranjo em algumas áreas do cérebro? Estudiosos capitaneados pela Universidade Federal de Santa Maria apostaram, com sucesso, no açaí. Seu extrato, rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, foi testado em laboratório e conseguiu bloquear as alterações nocivas. Promessa de um reforço para melhorar o controle de distúrbios psiquiátricos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto